Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao TV Esportes, agora a diário de segunda a sábado, ao meio-dia. E na edição de hoje, você confere. Viviane Jungbluth conquista índice para a prova dos 400 metros nado livre no Mundial de Budapeste em junho. União Corinthians perde para o Mogi e fica longe da vaga para a segunda fase da Liga Nacional de Basquete. E mais, Seleção Brasileira de Futebol de Cegos estreia hoje na Tango Cup em Buenos Aires. E ainda tem futsal e remo. TV Esportes está no ar! Muito bem, a gente começa falando de natação. No primeiro dia do Troféu Brasil, cinco atletas garantem índices para o Mundial de Budapeste. E um deles treina aqui no Estado. Viviane Jungbluth venceu os 400 metros nado livre com 4 minutos 9 segundos 52 centésimos, pouco mais de um segundo abaixo da marca mínima. A nadadora do Grêmio Náutico União assumiu a liderança na virada dos 200 metros, deixando para trás Maria Paula Heitmann, do Unisanta, e Aline da Silva Rodrigues, do Minas Tênis Clube. Oi pessoal, eu sou a Viviane Únculo, atleta de natação. Acabei de fazer o índice para o Campeonato Mundial de Piscina Longa, que vai ser realizado em junho. Foi só o primeiro dia de competição e tem a semana inteira aí. Em jogo equilibrado, União Corinthians perde fora de casa para o Mogi e fica mais longe da segunda fase da Liga Nacional de Basquete. Jogando em Mogi das Cruzes, interior paulista, o time da casa levou a melhor, vitória por 85 a 75, acabando com a sequência de 5 derrotas. A vitória era essencial para a equipe de Santa Cruz seguir com chances de lutar pela 12ª posição na tabela e chegar à classificação para os playoffs. Agora, os gaúchos precisam vencer os últimos três confrontos da primeira fase e torcer por resultados paralelos. A próxima partida do Corinthians é amanhã à noite contra o Pato Basquete no Paraná. Os dois últimos jogos vão ser em casa contra Paulistano e Corinthians Paulista. E agora vamos falar do esporte paralímpico. A seleção brasileira de futebol de cegos enfrenta hoje à tarde a Inglaterra na estreia da Tango Cup. A competição acontece em Buenos Aires, na Argentina, até sexta-feira. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. O goleiro Matheus, o fixo Maicon e o pivô Jardiel estarão com o Brasil na Argentina entre os dias 5 e 8 de abril para o quadrangular ao lado da Inglaterra e os times principal e juvenil da Argentina. O tempo dá uma mesclada, estou levando o pessoal mais jovem que precisa de competições internacionais. Eles já estão jogando nos seus clubes, mas precisa estar na seleção jogando em competições internacionais. Mas sem perder o foco principal, que é deixar quando terminar esse ano, a gente está com a base já montada para o próximo ano, que são duas competições muito importantes. É o Parapanha e o Mundial, que é onde vai estar a classificação para 2024. Eu vim de pouca experiência, não tenho tanto tempo assim, então para mim vai ser mais do que especial um campeonato desse, para poder mostrar um pouquinho o meu trabalho e também em busca do meu espaço com o Luan e os outros goleiros da seleção. Para mim é sempre um privilégio representar a seleção brasileira, estar junto com essa seleção que é multicampeã e poder aprender e conviver junto com eles. Esse ano é um ano cheio, tem muitas competições e se Deus quiser vamos competir bem, tanto pela seleção brasileira e representando o Clube da Passe também. E agora vamos falar de futsal, modalidade que está sempre em destaque na programação aqui da TVE. Na Liga Nacional de Futsal, os times gaúchos conseguiram resultados positivos na segunda rodada da competição. O Atlântico e a Aço Eva ganharam pela primeira vez, enquanto a ACBF empatou fora de casa. O time de Carlos Barbosa ficou no 1x1 com o Santo André em tele, em São Bernardo do Campo. Resultado reflete o grande equilíbrio verificado na quadra. Gols só no segundo tempo. A ACBF marcou primeiro por Pedro Rei, mas Charopinho deixou tudo igual para o time da casa. As duas equipes têm agora quatro pontos na competição. A partida de muita velocidade, como nós prevíamos, as equipes paulistas têm essa qualidade, um enfrentamento muito bom. Nós conseguimos criar bastante oportunidades. Poderíamos ter ampliado no finalzinho do jogo, acabamos não tendo essa eficiência e sofremos o gol de empate faltando um minuto. Nós sabemos que faz parte do dinamismo do futsal, mas óbvio que a nossa vontade era voltar com mais esses dois pontos. Mas todo ponto conquistado nesse momento é importante para nos mantermos entre as primeiras equipes e ainda mais entendendo o tamanho do equilíbrio que é a Liga Nacional. Então estamos no caminho certo, produzindo bastante e certamente visando o essencial que é os play-offs e a fase final da Liga. Já no Caldeirão de Erechim, o Atlântico venceu o São José por 4x2 no reencontro do Galo com sua torcida em jogos oficiais. A partida foi movimentada e eletrizante com muitas viradas no marcador. Rick, Guilherme, Mazeto e Suelton marcaram para o Atlântico, enquanto Alisson e Vandinho fizeram para o time paulista. Com a primeira vitória na Liga, o Atlântico está no grupo de times com três pontos conquistados até o momento. Em Venâncio Aires, num jogo com gols para todos os gostos, a Aço Eva também conquistou a primeira vitória na Liga ao bater o Joaçaba por 7x3. Everton, Guilherme, Jadson, PH, Boni, Valdim e Caio Pedro marcaram para o time gaúcho. Jorginho duas vezes e Gui foram os goleadores da equipe catarinense. A Aço Eva é uma das equipes com três pontos na classificação. Seguimos com o futsal. A Universidade Federal de Santa Maria criou uma escolinha de futsal para crianças e adolescentes. E mais que atividade, atividade esportiva, é um espaço de convivência e exercício da cidadania. Veja na reportagem da TV Campus UFSM. Seja no gol, na defesa ou no ataque, quem joga ou assiste futebol ama. O esporte é paixão nacional e mobiliza pessoas de norte a sul do país. Em Santa Maria, a escolinha do projeto UFSM Futsal é um espaço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos praticarem a modalidade. As aulas acontecem às terças e sextas-feiras no Centro Desportivo Municipal, o Farrezão. O propósito, principalmente, é atividade física. Eles fazerem atividade física, ter uma atividade extracurricular do colégio e também ensinar a modalidade, que é o mais importante aqui para nós. E também fazer com que socializem, ter amigos, ter contato com outras crianças, que é muito importante, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. O que o esporte leva? O esporte leva a regramentos, regras. O esporte leva a ajudar na coletividade, a eles se ajudarem uns aos outros, criarem amizades, terem resiliência também nas situações que vão expor o cotidiano. O projeto busca se diferenciar em relação à formação tradicional de atletas de futebol. Nós temos o cuidado para nos atentarmos a aspectos táticos do jogo, aos aspectos técnicos e contextualizar eles na parte do jogo, na parte tática, aos aspectos físicos no desenvolvimento da criança e também na parte cognitiva, na parte psicológica, respeito, amizade. Então nós temos uma abrangência muito grande dos quesitos que a gente considera durante a rotina de treinamento. Sempre se preocupando com o todo para depois acertar alguns detalhes em relação aos aspectos técnicos, aos aspectos táticos e tudo mais. Mas o principal é sempre a abrangência do desenvolvimento das crianças. Mais do que uma modalidade esportiva, o futebol pode ser um espaço de exercício da cidadania. Iniciativas educacionais como essa promovem valores relacionados à coletividade e à diversidade. O projeto, que começou em fevereiro, conta com aproximadamente 40 inscritos. São crianças e adolescentes que têm acesso a um ambiente de ensino e convívio social. Hoje a ideia é aumentar o número de alunos por turma, quem sabe um pouquinho mais para frente aumentar o número de turmas para poder ter uma troca maior entre a universidade e a comunidade, para nós poder chegar como futsal para mais crianças. Essa é a principal questão da abrangência. Para o João Arthur, a escolinha trouxe muitos benefícios. Nos meus dias estava muito semelhante sem coisa a fazer, e eu até achei legal isso, porque os meus dias estão melhores, eu estou fazendo exercício físico, porque está muito bom, porque eu estou fazendo novos amigos. Para os pais, a escolinha é uma oportunidade dos filhos saírem do isolamento e sedentarismo resultantes da pandemia e conviverem com outras crianças. Eu acho muito importante o projeto, pela toda parte do desenvolvimento social, das relações interpessoais que eles estão desenvolvendo aqui, a convivência com os colegas, que foi tão afetada com a pandemia. Então é uma nova oportunidade que eles estão tendo de inclusão também. Para ele está sendo muito bom, a gente está notando o desenvolvimento gradativo dele, a cada aula ele tem descoberto novas experiências, novas técnicas. Para ele está sendo muito bom, ele está bem motivado, está sempre perguntando que dia é o futsal. Está sendo uma experiência muito boa mesmo. Além dos aprendizados esportivos, o projeto proporciona momentos marcantes para os alunos. E o Brasil conquistou cinco medalhas no Grand Islã de Judô de Antalya, na Turquia. Três delas com atletas da Sujipa de Porto Alegre. Se você for atletas da Sujipa de Porto Alegre, 150% de Porto Alegre e control. Pode ser no reço. É. Oh, Chigal. Ele se solte. Na três vezes, ele foi tão tão bem. Um, no mais, no mais, no mais. Um, no mais, no mais. O que é um, não é necessário. Ele poderia ter evidado. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ela tentou ficar perto de Montero. O que foi? A beautiful frog. No chance to escape. So it's no different from watching, you know, high class, you know, that... Oh! That was close. Get the landing. Emotions. What emotions. Went around the back. The football board thought about two penalties decided... Let me try, you know... E terminou no último domingo, em Porto Alegre, o Campeonato Brasileiro Interclubes Jovens Talentos do Remo. A competição foi realizada na Raia da Ilha do Pavão, em Porto Alegre, e contou com a participação de 89 atletas de 5 estados. O CBI Jovens Talentos do Remo é a competição que mais revela atletas para a modalidade. No masculino, o título da competição ficou com o Clube Náutico Francisco Martinelli, de Santa Catarina. O Clube de Regatas Guaíba, de Porto Alegre, ficou em segundo. Entre as mulheres, o primeiro lugar ficou com a equipe do Clube de Regatas do Flamengo. A melhor equipe gaúcha no feminino foi o Centro Português de Rio Grande, na terceira colocação. Muito bem, assim a gente vai encerrando o TV Esportes desta terça-feira e a gente volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá! Tchau! 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 Tchau!